Onde o brasileiro tá fazendo um bom trabalho até agora é na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto segue bem a liderança do campeonato tiveram mais duas provas da Fórmula 3 na Future, na Sprint tivemos a vitória do Argentino, do Franco Colapinto com o Bortoleto em segundo e o Christian Mansell em terceiro esse Christian Mansell que é australiano, não tem nada a ver com o Nigel Mansell não tem nada a ver com os filhos do Mansell também não tem nem com nada o Mansell, se eu não me engano tem dois filhos que até tentaram correr no passado e o Mansell acho que correu com eles um ano ele fez Le Mans com os dois um ano se não me foge a memória na Future o Oliver Gutt ganhou a primeira prova com o Leonardo Fornaroli em segundo e o Pepe Martin, que é o vice-líder do campeonato em segundo, o Bortoleto foi sexto e o Colet acabou na 15ª colocação depois de uma punição de 5 segundos por ter passado um competidor e passou por fora da pista ganhou aquela vantagem e foi lá pra trás o outro brasileiro, o Roberto Faria 27º numa prova e abandonou a outra corrida mas no campeonato esse o Bortoleto tá muito encaminhado 128 a 92 e na Fórmula 3 restam apenas 3 corridas 3 fins de semana, né? são 6 etapas mas aí o Bortoleto já tá bem encaminhado isso é ótimo, acho que... no primeiro ano de Fórmula 3 é bom ele evoluiu muito eu lembro de dois anos atrás de estar com ele e... obviamente nessa idade ele deve estar com 18 anos porém é... eu... a gente... aqui nos autores nas coisas da Estocar de vez em quando ele vinha sempre brincava né? ficava uns o ano e o outro e ele tinha lógico, a mentalidade de um menino novo, né? normal, né? com 15, 16 anos só que era muito muito jovem, né? e assim de dois anos pra cá ele virou um homem, né? ele realmente evoluiu muito é... é bom ver isso e é um piloto que né? ele vai ter o orçamento pra andar em equipe boa né? ele... ele vai ter comercialmente ele vai ter um pacote bom então ele realmente é uma... uma boa esperança pro Brasil pra entrar numa equipe boa de Fórmula 2 talvez tenha que ficar dois anos não sei, depende enfim acho que até melhor ele ficar dois anos porque se ele ficar só um ano na Fórmula 3 depois sei lá ele fica entre os dois três primeiros no primeiro ano da Fórmula 2 é pouca experiência pra chegar na Fórmula 1, né? então seria bom ele ficar vamos botar em um top 6 no primeiro ano ano que vem na Fórmula 2 e tentar vencer no segundo ano pra realmente a Fórmula 1 as equipes olharem bom, realmente ele tá preparado né? fez tudo direitinho né? e ele ainda tem um pacote comercial em volta dele muito forte então realmente ele tá tá na direção certa eu tô curioso pra ver se ele se ele venceu o campeonato o quanto que o Alonso vai conseguir dar aquela empurrada nele o quanto que o fator Alonso vai fazer uma diferença no futuro da carreira dele porque agora todo mundo sabe que o Alonso ele tá debaixo desse guarda-chuva né? mas seria interessante saber o quanto que esse guarda-chuva vai fazer uma diferença no futuro o Alonso que é tem a empresa né? de gerenciamento de carreiras e o Bortoleto faz parte desse grupo de pilotos que o Alonso tá tá guardando realmente vai ser interessante ver isso aí próxima etapa também na Hungria da Fórmula 3 porém é Hungria Bélgica e Monza então são três etapas ali se o Bortoleto conseguir ganhar com antecedência melhor pra ele que já vai negociando até o fim do ano de Fórmula 2 às vezes pode até pintar uma provinha de de Fórmula 2 pra ele ali eu acho que se tiver se for uma equipe boa eu acho que não porque as equipes boas não vão estar com uma vaga com uma vaga assim né? e eu acho que ele não vai ele não tem pressa pra entrar ele só tá no primeiro ano de Fórmula 3 se ele tivesse no segundo ano talvez entendeu? mas ele não e sendo que pegar as últimas duas três corridas do ano da Fórmula 2 ele vai pegar todo mundo afiado todo mundo não vale não vale a pena ele correr esse risco eu acho eu acho que vale a pena ele terminar o campeonato e daí e um passo de cada vez começar a testar o carro de Fórmula 2 se preparar da melhor maneira possível pra começar a temporada que vem de Fórmula 2 o Caio Collet é o 11º do campeonato da Fórmula 3 com 40 pontos também o Caio Collet ele vai pegar